Olá pessoal, então tudo bem? A internet ficou empavorosa com essa foto aqui do cabelo da Jade Picon no BBB Olha no que ele se transformou Se você não entendeu o que aconteceu, eu vou te explicar aqui o que aconteceu com o cabelo dela Há algum tempo atrás, ela fez uma parceria com a L'Oreal e descoloriu o cabelo O cabelo dela era assim, natural Eu acho que essa é a cor natural do cabelo dela, é muito linda, é uma cor clara, né? Muito, muito bonita essa cor E ela cobrou 300 mil reais para descolorir o cabelo Por esse preço, eu raspava o meu, e você? Comenta aqui embaixo O cabelo dela ficou assim depois da descoloração, dá pra ver que ele tá um pouco manchado, olha A raiz cresceu bastante E pra entrar no BBB, ela decidiu escurecer E colocou uma cor mais escura do que o natural dela Porque o cabelo ia desbotar muito, né? E lá no BBB não tem produtos profissionais, como o Joico, né? Produtos que ela tá acostumada a usar em casa, produtos caríssimos, né? Então ela colocou uma cor mais escura Porque ela sabia que ia desbotar o cabelo, né? Com as lavagens, com piscina E produtos de supermercado, gente, não é bom pra um cabelo que foi descolorido assim Porque os produtos de supermercado são alcalinos E um cabelo assim, que passou por esse processo de descoloração, ele precisa de produtos ácidos Como todos os produtos de linha profissional é ácido Tipo Joico, L'Oreal, são produtos ácidos, com pH ácido E isso faz muito bem pro cabelo Porque sela a cutícula e não deixa desbotar tão fácil E não deixa ficar todo pipocado, né? Olha como era o cabelo dela claro, bem clarinho, olha Lindo esse cabelo, eu acho que essa é a cor natural E olha como ficou depois que ela escureceu Pra entrar no BBB Então a raiz aqui já tá clara, olha lá, já tá amarela Amarela não, meia avermelhada Então por 300 mil, né gente?